Mais um guerreiro da vida sofrido, olha como o moleque tá hoje O sol nasce uma lupa na face, o moleque na brisa do doce Já soubeu minha foto no Face, o iPhone vai descarregar E aí rapaziada, tranquilidade? Vamos fazer um test drive aqui na moto Como que é o nome dessa mesmo? Na multistrada A chave dela é de presença Então você faz o seguinte, passa aqui em cima A moto reconhece Você aperta o botão O bagulho liga É monstro demais Já volta aí já, mano Fazer um test drive aqui na moto Caralho, a embreagem é sensível, hein mano Caralho Da hora, hein mano Ixi, moleque E aí cachorro Cacete Cacete Bagulho é forte, hein Ó o ronco É da hora a moto, hein Vixê Que moto louco, hein É isso aí rapaziada Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais Daí abaixo Facebook, Instagram, Twitter, Snap Espero que vocês gostem da moto Que é louco, hein Deus pai, mano Que moto da hora, tio A panigala A panigala e nós queria fazer um teste nela Mas ali não dá pra nós não, moleque Já pensou se nós cai com o bagulho daquele Tem que vender a vida pra pagar Ó o ronco Da hora, hein Ah, moleque Acho que é aqui que nós temos que entrar já, hein Será que é aqui ou é na outra? Acho que é na outra, hein, mano Eu acho que é na outra Graças a vocês tudo isso aqui tá acontecendo Vamos ver se o bagulho é monstro mesmo, moleque Ah, o bagulho é doido, hein, cachorro Que tesão de moto, hein A moto é louca, hein, rapaziada O bagulho é tipo uma meia-meia, sei lá O bagulho tem maior torque, mano Tudo que tiver roda, moleque Nós pilota Roda, hélice Qualquer coisa, tio Teve volante Teve acelerador E nós pilotamos, cachorro Nós não podemos ir muito pra longe Porque o seguro só cobre Essa região aqui, entendeu Esse trajetinho aqui Já acostumamos com a moto, moleque Agradecer aí ao Gabriel Sem palavras, o moleque É verdade total Convidou a gente aí pra conhecer a loja Fazer um test drive na motoca É nóis, Gabriel Tamo junto, moleque O bagulho quer levantar a frente Vou parar ali pra mostrar ela Pra vocês, rapidinho Já vai, quezinha do mano Que horas que é Deixa aqui, não tem hora não Que moto louca, hein Deus pai Ducati As motos da Ducati É da hora, hein Ela tem esse Negócio aqui Vamos ver se o bagulho é louco mesmo O bagulho Cê é doido Parar aqui pra Ver se Acho um lugar aqui pra parar Pra mostrar ela pra vocês Parar aqui rapidinho Mostrar ela aqui pra vocês Rapidão Se liga que moto louca, rapaziada O bagulho parece a moto dos Power Rangers, tio Pesada, né rapaziada Ó a frente Vamos levar ela lá de volta Vamos ficar mosconhando aqui, não Por mais que eu seguro O microfone Que moto doida, mano Moto louca do cacete Vou deixar a XJ lá pra pegar ela O negócio é muito forte Moto é louca demais, hein Firmeza então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado É nóis, tamo junto Mais um pulso pra tag Felipe Avisa a hora de chegar Tudo kit com moleque lança A molecadinha gosta Falou eu já Falou eu já Falou eu já